Música Bem-vindos, o programa Ronda da Cidade começa agora. Para você que gosta de ficar muito bem informado, fiquem conosco. O jornalismo de verdade da cidade de Linhares passa por aqui. Como eu disse ontem, todas as quartas-feiras nós temos edição do programa Ronda às 13 horas e 45 minutos. 13h45, portanto, estamos exatamente neste horário trazendo uma grande exibição de programa Ronda. Agora, eu quero dizer que às 19h30 também temos e às 6h30 da manhã também. Então, continue nos acompanhando. Isso é na quarta-feira, porque depois, na segunda, terça, quinta e sexta, o programa volta aos seus horários habituais. Deixa eu falar com a minha produção. Tudo bem, gente? Vamos trazer informações aí, porque aqui na cidade de Linhares estão falando de recuperar as nascentes dos rios. Qual é o problema que levou hoje à recuperação da nascente dos rios? Eu tenho imagem aí? Se tiver, coloca no ar. Um trabalho muito importante da Fundação Renova vai recuperar nascentes importantes que irrigam rios da nossa região. E os que são importantes para a nossa agricultura, abastecem as casas dos moradores. Então, uma notícia fundamental, porque essas nascentes precisam ser recuperadas. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação. E, ó, que vem aí investimentos para o setor cacaueiro. Daqui a pouco nós vamos trazer. Sabia que, a exemplo do que nós temos hoje, nós temos várias culturas. Nós temos o café, até um passo à frente aqui o cacau, mas antes o cacau já foi o principal vetor da nossa economia. Sabia disso? Pois é, e vem aí investimentos. Daqui a pouco nós vamos trazer também essas informações girando pelo Estado. É assim que começamos, queridos. Fiquem conosco no rádio ou na TV. A notícia chega até você. Fique ligado nas nossas redes sociais. Nós temos canal no YouTube. Pode ir lá que você vai ver todas essas matérias que a gente chama aqui no nosso canal. Ó, tá aqui, ó, tá aqui. Você pode acompanhar todas as abordagens do programa Honda. Mas nós temos também nosso canal no Facebook e o WhatsApp. Cadê o número do WhatsApp aí, produção? Coloca aqui embaixo para a galera ver, acompanhar. Olha aí, chegou. É só nos acionar. Tá bom, gente? Vamos falar sobre recuperar as nascentes, que é muito importante para a nossa região. Ai da nossa economia. Se nós não tivéssemos aqui grandes recursos hídricos, já tivemos mais de 100 lagoas. Mas hoje falamos em 64 lagoas. E eu não estou colocando aí os rios que temos também na região, que ficaram bastante assoreados com o passar do tempo. Os anos se passaram e os rios ficaram bastante assoreados. E esse problema, se nada for feito hoje, esse problema vai ficar ainda pior e perderíamos muitas nascentes. Só que hoje, há um trabalho para recuperar pelo menos quatro nascentes da nossa região. Um trabalho que envolve a Fundação Renova. Produção, eu tenho essas informações. Se tiver, põe no ar. Em tempos de escassez de água, a região de Linhares é vista como rica em recursos hídricos. Fato que atrai os olhares para o município. São muitas nascentes que dão sustentação a diversos rios, importantes para o abastecimento dos moradores e ajuda na produção agrícola. Contratado pela Fundação Renova, o Centro de Informação e Assessoria Técnica CIAAT, uma organização não governamental de governador Valadares, começou a mobilizar agricultores linharenses para a necessidade de recuperar nascentes em comunidades voltadas para as atividades agrícolas. O CIAAT é uma organização não governamental, com sede em governador Valadares, que foi criada com um cunho social, inclusive para enfrentamento dos problemas oriundos da imigração de muitas pessoas para outros países. Então, ela foi criada com esse propósito e, desde então, se envolveu com os indicadores que cada pesquisa, cada estudo que ela desenvolvia, acabava direcionando. Então, começou a desenvolver projetos com, por exemplo, a Fundação Banco do Brasil, com organizações locais e, mais recentemente, tem feito um trabalho com a Fundação Renova. É um trabalho que faz parte das ações de compensação da Fundação Renova e está vinculado ao Programa de Recuperação de Nascentes PG27. Especificamente em Linhares, serão atendidas as comunidades de Santa Cruz de Terra Alta, Sapucaia, Iririti Mirim e São João de Terra Alta, com programação já agendada para esta semana. De março de 2019 a março de 2020, o SEAT, no Espírito Santo, tem a responsabilidade de fazer o processo de mobilização para a recuperação de 150 nascentes. Isso vai abranger os municípios de Colatina, Linhares, Rio Bananal e Marilândia. Será um trabalho de muitos meses com término previsto para 2020 e, neste momento, prevê o plantio de mudas, parte importante para o início de um processo de recuperação de nascentes. O trabalho já atraiu parcerias com instituições, como é o caso do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Linhares e Soretama, associações das comunidades e o poder público. O convite já foi feito para quem possui nascente em sua propriedade localizada nas comunidades de Santa Cruz de Terra Alta, Sapucaia, Iririti Mirim e São João de Terra Alta, para participar de uma reunião de apresentação coletiva do projeto que acontece no Centro Comunitário da Comunidade de Santa Cruz, a partir das 15 horas do próximo sábado. Mais especificamente, em Linhares, nós vamos realizar um trabalho, uma chamada reunião de apresentação coletiva, onde as comunidades de Santa Cruz de Terra Alta, São João, Sapucaia e Iririti Mirim estão sendo mobilizadas, em campo, inclusive, pela nossa equipe, para participar desse evento que vai acontecer no dia 1º, próximo sábado, no Centro Comunitário da Comunidade de Santa Cruz, a partir das 15 horas. Então, será um momento onde nós vamos fazer a apresentação do programa, nós vamos apresentar o tempo de execução, o cronograma, como fazer para ser beneficiado de um programa extremamente importante, afinal, o problema de degradação ambiental na nossa região é sério e de longa data, e nós vemos como uma oportunidade importante esse processo de recuperação. Então, é isso, nós precisamos recuperar, sim, trabalho muito importante que a gente vai acompanhar. Só para deixar claro, não é um trabalho que acontece só na cidade de Linhares. Deve passar por Colatina, Governador Lindenberg, aqui na cidade de Linhares, eu já disse, e Rio Bananal. Inclusive, em Rio Bananal, um número maior de nascentes está dentro desse projeto, nascentes que precisam ser recuperadas. Daqui a pouco de volta, eu vou falar sobre a atividade cacaueira por aqui, eu vou dar um giro pelo Estado também e falo sobre oportunidade de emprego. Não perca o 2º bloco do nosso programa, que volta já já. Gente, olha, eu sempre recebo aqui visitas no nosso programa. Muita gente querendo conhecer a rede SIM. E o empresário Zé Antônio, da Tony Placas, está aqui nos visitando, conhecendo toda a estrutura da nossa empresa. Tony Placas, que é referência nesse ramo, viu, gente? Então, está visitando aqui o programa Ronda, os nossos estúdios, seja sempre bem-vindo. Deixa eu falar de uma oportunidade de emprego. A Marketing Direto traz aqui para a cidade de Linhares uma grande oportunidade. Já ouviu falar da empresa Sonharatacadista, não é? Uma excelente oportunidade para você, que é empreendedor e gostaria de montar o seu próprio negócio. Ou você que é sacoleira, não tem essa atividade, enfrenta viagens longas para poder comprar. São mais de 900 produtos direto da fábrica, não precisa de CNPJ, nada disso. Não tem consulta no SPC também. Você recebe as suas compras no conforto da sua casa e ainda parcela em até 12 vezes no cartão. Uma grande oportunidade. Então, olha, para ser franqueado, basta fazer o seu cadastro na empresa e por R$ 50,00 você terá livre acesso às suas compras, onde terá até 30% no lucro, na revenda, não é? São preços incríveis. Não perca essa oportunidade, eu digo para você. E ainda vai ganhar uma loja virtual totalmente personalizada, vai vender suas coisas, os seus produtos para qualquer parte do Brasil e ganhar 50% de tudo que você vender aí na sua loja. Gostou da oportunidade? Quer outras informações? Então seja um representante oficial dessa empresa e receba suporte e treinamento para desenvolver aí a empresa Sonhar. O telefone aparece na sua tela. Gente, vamos falar agora da atividade cacaueira. É necessário renovar as lavouras de café, aliás, de cacau. E isso requer uma série de ações. A Prefeitura Municipal tem esta ação de doar mudas para que cacau e cultores da nossa região renovem suas lavouras. Tenho essas informações. Vamos trazer. Põe no ar. A reunião teve três pontos a serem abordados. A assinatura do projeto de renovação da lavoura cacaueira. A sessão temporária de um microtrator com roçadeira para utilização na estação experimental da CEPLAC. E a terceira edição do concurso de qualidade do cacau. O prefeito falou sobre a importância do projeto, que tem como objetivo incentivar a produção de cacau com mais qualidade. Vamos para o terceiro concurso. E muito feliz, porque os produtores virais que produzem o cacau no nosso município e região, aqui também esteve presente produtores de Aracruz, muito felizes com todo esse empenho que a administração está tendo em promover, dar um pontapé importante na melhoria da qualidade das nossas amêndoas. O secretário municipal de Agricultura comentou sobre o edital, que visa entregar cerca de 30 mil mudas até o mês de agosto. E essa renovação da lavoura acaba sendo muito importante para a retomada da produtividade. E se renova a lavoura com mudas geneticamente indicadas e recomendadas. E é isso que esse edital quer. Ele quer, através da seleção de produtores, a gente vai fomentar com 30 mil mudas inicialmente, depois mais 30 mil, para que a gente faça essa distribuição com valores subsidiados para renovar a nossa lavoura de cacau e retomar a produtividade aqui no município. O representante da Chocolates Garoto explicou que incentivos como esses tendem a impulsionar a busca por mais qualidade na produção. Como uma grande indústria de chocolate, nós precisamos ter acesso à matéria-prima de muita qualidade. Portanto, concursos como esse, hoje aqui lançado pela Prefeitura de Linhares, contribuem com esse plano de poder ter acesso a quantidades crescentes de amêndoas de altíssima qualidade. E a Garoto, como uma empresa do Espírito Santo, uma indústria capixaba, há uma disposição e um interesse especial em poder usar o cacau aqui da terra. O sindicato é parceiro nesse evento e claro que a gente, de início, tem que parabenizar a Prefeitura pelo início desse trabalho. Com certeza colheremos frutos de excelente qualidade no futuro. É Linhares pensando na frente, é Linhares se deslocando para a melhoria do homem no campo. Olha só, caminhoneiros, atenção. Imagine um documento unificado para evitar ficar parando vocês nas estradas que cortam o nosso estado do Espírito Santo. Sabe que tem um lançamento de um projeto, projeto piloto, que vai testar um sistema que prevê a unificação de documentos, onde seria muito mais facilitado checar os seus dados através da sua placa. Isso vai facilitar também que a sua carga chegue nos portos, no destino, no tempo certo, sem ficar com aquele negócio de demora demais, é um ranço, é um sossega-leão que na verdade só prejudica. Ô produção, eu tenho essas informações aí? Se tiver, põe no ar. O documento eletrônico de transporte é um sistema que promete simplificar procedimentos administrativos. Ele foi lançado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, em um evento no porto de Capoaba, em Vila Velha, e contou com a presença do governador Renato Casagrande e do prefeito de Vila Velha, Max Filho. Esse novo sistema vai unificar cerca de 20 documentos exigidos para operações de transporte de carga no país. A partir do momento que é feita a contratação de transporte, todos aqueles documentos exigidos, documentos de fiscalização de vigilância sanitária, os documentos fiscais, as notas fiscais eletrônicas, manifesto de embarque, ciote, eles passam a estar condensados num único documento, que é o documento de transporte eletrônico. O documento vai ser emitido pelo próprio embarcador. Ele é emitido na largada pelo embarcador, não vai ter necessidade do caminhoneiro buscar, por exemplo, um atravessador, um intermediário, para gerar toda essa documentação, e ele está transportando lá com 20, 15 documentos, então a gente substitui isso por um documento só. Para o ministro, o Espírito Santo é o estado ideal para iniciar as operações do sistema. O governo está interessado, o fisco do estado recebeu de braços abertos a iniciativa, então a gente tem que começar trabalhando com aqueles estados que não reagem, que acham que a iniciativa é interessante, por isso que a gente escolheu o Espírito Santo. De acordo com o ministro, esse novo sistema é uma forma de diminuir a burocracia e, por isso, aumentar a produtividade de quem usa as estradas brasileiras. Diminuir a burocracia significa aumentar a produtividade, que é o grande desafio econômico nosso. E a partir do momento que você diminui a produtividade, esses ganhos, invariavelmente, eles são repartidos entre todos, entre o empresário, entre o consumidor. Daqui a pouco de volta, tem outras informações. O programa Ronda da Cidade volta já já. Nesse bloco, eu quero falar sobre gripe. Atenção, linharenses, você já levou o seu filho ou já se vacinou contra a gripe? Essa campanha de vacinação vai acabar nesta semana. Eu não tenho ainda informações a respeito de prorrogação do prazo. Produção, vocês têm alguma informação dessa que vai prorrogar, não vai prorrogar? Então, corra lá. Dá tempo ainda. Vamos saber dos detalhes. Põe no ar. Neste ano, até agora, o Espírito Santo já registrou 79 casos de síndrome respiratória aguda grave. Cinco a mais do que registrado na semana passada. O número de mortes também subiu, de seis para oito. Diante desses números, é muito importante se proteger. Na reta final da campanha nacional de vacinação contra a gripe, o Espírito Santo tem a terceira melhor cobertura vacinal do país, 84%. Mas a meta da Secretaria de Estado da Saúde é chegar a 90%. E para isso, é preciso aumentar o número de gestantes e integrantes das forças de segurança vacinados. Nós já atingimos a meta, mas ainda precisamos trabalhar com relação aos grupos Forças de Segurança e Salvamento, que são os policiais civis, militares, bombeiros. Precisamos também melhorar a cobertura vacinal das gestantes, que ainda é um grupo que temos uma cobertura vacinal não satisfatória. E lembrando que a vacinação da gestante é importante tanto para ela quanto para o bebê, porque a criança só recebe a vacina a partir do sexto mês de vida. A vacina protege contra o vírus influenza e seus subtipos. A vacina dá uma proteção entre seis meses a um ano e também porque a cada ano é atualizada a cepa da vacina. Então a vacina deste ano não é a mesma vacina do ano passado. Teve mudança de duas cepas, que é o H3N2 e o influenza B. Por isso é tão importante as pessoas que fazem parte do grupo prioritário recebam a vacina para a gente evitar complicações da gripe. Além da vacina, para evitar o contágio, é recomendado lavar sempre as mãos, evitar levar as mãos ao rosto e usar um lenço quando tossir ou respirar. Para quem está no grupo prioritário e pode se imunizar, a vacinação contra a gripe termina no dia 31 de maio, sexta-feira. A vacina contra a gripe está disponível nas unidades de saúde dos municípios. Aqui no estado são em torno de 600 unidades de saúde. Então é importante as pessoas que fazem parte do grupo prioritário da campanha de vacinação que busquem a vacina têm ainda a oportunidade de receber nesta semana. Então a campanha se encerra na sexta-feira. Então, aí está a importância de você se vacinar. Procure o posto de saúde aí, amigo. Gente, vamos falar para a comunidade de São Mateus que eu gosto demais. Gosto muito de Guriri. Eu gosto da vida noturna de São Mateus. Eu gosto. Sério. E tem muitos amigos aí. A informação boa que já está colocada em prática é que a população agora tem um aplicativo. Ninguém vai perder o ônibus agora. Você vai saber do horário dos ônibus, tudo certinho, através de um aplicativo que já funciona bem aqui no município de Linhares. Não é isso, produção? Eu tenho essas informações. Põe no ar. A correria para pegar o ônibus em São Mateus pode estar com os dias contados. Uma ferramenta moderna deve aumentar a informação e o conforto aos usuários do transporte público na cidade. Mas será que todos já estão sabendo da novidade? Sim, eu ouvi falar, mas não fiz uso ainda, não. Ah, eu? Raramente uso, mas de vez quando tem que usar. Você pode dar uma olhada no celular e você sabe o horário e rapidinho você resolve e já ir embora para casa. Para muita gente, principalmente para as pessoas idosas que você precisa trazer para os lugares mas não sabe o horário de ônibus. Seria uma ajuda. Tem gente que até acha que a ideia é boa, mas questiona sobre o acesso à internet que nem sempre é possível. Aí fica difícil, eu que estou meio sem internet, mas é meio difícil, mas fica bom para os pessoal usar. Para muitos até parece novidade, mas segundo o gerente de tecnologia Bruno Rodrigues, o projeto já está em funcionamento desde 2015 e agora foi aprimorado. Em 2015 na verdade a gente teve, já teve o sistema funcionando e agora em 2018, no final de 2018 a gente melhora o sistema com um novo aplicativo mais interativo. Vai-se retornar os monitores para o centro da cidade principalmente, que é onde a gente consença o maior fluxo de passageiros em horários, principalmente horários que a gente chama de retorno ou de para casa, horários final de tarde e essa questão de poder divulgar mais o benefício que o aplicativo traz. Além também, a gente também quer colocar que o passageiro além do aplicativo é interessante ele também ter o cartão SG Card. Além do SG Bus e a São São Gabriel que é o aplicativo o cartão SG Card também dá a ele vários benefícios, segurança, praticidade e ele no aplicativo conseguir exatamente ter os pontos de recarga ao seu dispor e com as localidades etc, onde ele vai conseguir ver de maneira mais clara. A plataforma online criada pela empresa de transporte permite que o usuário acesse informação em tempo real sobre o ônibus que quer pegar. É possível saber exatamente onde estão os ônibus de diferentes linhas, calcular a velocidade e conferir quanto tempo vai durar o percurso. Um investimento de alto custo que promete melhorar a qualidade do atendimento. A ideia surge para trazer ao passageiro no caso o cliente nosso mais praticidade e tudo que é destinado a mobilidade urbana. Então ele ter a oportunidade de poder de casa consultar o exato momento que o ônibus vai chegar no ponto que ele aguarda ou no lugar que ele está ele tem condições de se programar melhor. Tomara que você utilize muito bem esse aplicativo aí em São Mateus e mais uma vez muito obrigado por nos assistir. O programa Ronda fica por aqui obrigado pelo carinho da sua audiência nós voltaremos amanhã eu estarei aqui esperando por você até amanhã tchau tchau